Com o cruzeiro do William, levantador, camiseta 7, Simon, o Bolívar da Argentina, Demian Gonzalez é o levantador, número 18, Pablo Crer, número 14, é o central, Alexiev é o ponteiro, número 15, Pia, outro ponteiro passador, o brasileiro, número 20, Gaúna, meio de rede, bom, meio de rede Gaúna, da seleção argentina, e o australiano Thomas Edgar, que é o oposto, número 6, Alexis Gonzalez é o líbero, O técnico Javier Weber tem Leonardo Patiocampo, Podesal, Kivirino, Frandetovic, Giraldo e Kukartsev Vamos à execução do hino nacional brasileiro e do hino da Argentina Vamos à execução, portanto, dos hinos nacionais de Brasil e Argentina, já já, a gente anuncia também a arbitragem E no da Argentina Vamos à execução, portanto, dos hinos nacionais de Brasil e Argentina A execução do hino da Argentina, vamos agora à execução do hino nacional do Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o árbitro é o Luiz Coutinho do Brasil, está à esquerda ali de azul Luiz Coutinho e o José Barrios da Argentina vai ser o segundo árbitro, está à direita também com o uniforme azul esse é o Luiz Coutinho de óculos, é o árbitro de cadeira aí você vê o Cruzeiro, a torcida não é grande em função principalmente do preço do ingresso que custa hoje 40 reais para essa final é um pouco salgado num sábado de carnaval, acho que a organização poderia até liberar os portões eles vão cobrar um valor simbólico para que a gente pudesse, primeiro para que o torcedor de Montes Claros estivesse presente seria muito melhor o ginásio cheio e segundo, para que pudesse facultar aí um grande espetáculo de casa cheia nessa final vamos de novo com o Max Andrade na quadra, você Max certo, os dois times estão invictos no sul-americano, o Cruzeiro ganhou de 3 a 0 do Montes Claros na primeira partida depois o 3 a 0 bem fácil sobre o Goemes, o time do Uruguai e um 3 a 0 em cima do PCN, outro time da Argentina que está aqui, um time muito bom inclusive já o Bolívar vem de 4 jogos, 4 vitórias também 3 a 0 contra o Clube Deportivo do Peru 3 a 0 no San Martín da Bolívia 3 a 0 no PCN também, um jogo aí ainda pela fase classificatória um clássico argentino, mas deu o Bolívar 3 a 0 e ontem à noite um 3 a 2 sobre o Montes Claros, um jogo extremamente tenso e cansativo acabou era 11 e tanta da noite, então provavelmente o time de Argentina está um pouco mais cansado hoje, Sérgio muito bem, a gente está vendo exatamente os jogadores o Carlão está comentando aqui comigo, falando baixinho aqui enquanto a gente ouviu o Max falando sobre os jogadores, é um time experiente acima do Bolívar, um time bastante experiente, né o Carlão? muito experiente, você tem ali o Thomas Edgar, é o oposto você tem o Demian Gonzalez, que jogou em Campinas, levantador, aí o time do Cruzeiro não menos é o time com dois cubanos aí, né, com o Simon e também com o Leal, né não menos experiente é o Cruzeiro, né não, tem um tripé muito forte de ataque, muito bom, né o Búlgaro da seleção, o Alexei Evi, tem o Thomas Edgar e tem o Pia que dá um equilíbrio muito bom no Bolívar agora do lado do Cruzeiro, é o jovem Rodriguinho muito bem que está substituindo o Felipe, que teve uma torção no tornozelo a gente já dá uma olhada na rede, já vê o Leal, o Simon, o campeão olímpico ali o William, o levantador, enfim, é um time massa, Sérgio muito bem, você em casa, tenha um bom jogo e vamos então com a grande final Cruzeiro e Bolívar clássico sul-americano, desafio Brasil-Argentina no Campeonato Sul-Americano de Clubes, edição 2017 está quase tudo pronto, as duas equipes com uniforme azul Cruzeiro com a sua camisa tradicional o Bolívar também com o seu uniforme titular, número 1 vamos para o início de partida vai para o saque o Rodriguinho e vamos com o início de partida vai autorizar o Luiz Cotinho, enquanto o José Barros ainda está confirmando o posicionamento dos jogadores em quadra o Cotinho vai autorizar já já e a gente vai ter a bola no alto no ginásio poliesportivo Tancredo Neves em Montes Claros semana passada o Rio de Janeiro conquistou o Tetra Campeonato Sul-Americano e o Cruzeiro, que é tricampeão sul-americano, tenta também o Tetra já com o saque do Rodriguinho entrando, essa bola não volta mais e o Cruzeiro já marca o primeiro ponto, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Bolívar e obviamente esse é um expediente muito forte, esse timaço do Cruzeiro, o saque, né? o Rodriguinho tem feito belíssimas passagens nesse fundamento já vai o Rodriguinho de novo autorizado pelo árbitro, vai sacar o Rodriguinho saca quente, saca quente, o Rodriguinho no capricho, esse 2 a 0 para o Cruzeiro saiu um tijolo quente ali, cara esse é um jogador, é um ponteiro passador que tem se falado muito pouco essa tem sido uma posição de dificuldade na seleção brasileira é um jogador para ficar de olho, viu, Sérgio? o Carioca, o Rodriguinho 1,98m, Rodrigo Pimentel de Souza Leão 78kg, 1,98m e agora espanca a rede ali, o Rodriguinho o primeiro ponto do Bolívar, só ele fez pontos até agora, 2 para o Cruzeiro e 1 para o Bolívar o Rodriguinho que você vê é número 11 vai para o saque, o Demian Gonzalez esse é o levantador do time argentino aí o Pablo Crer jogador da seleção argentina, o Crer sacou o Gonzalez William com o Simon para fora a bola do Simon, mas deu desvio não, 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 foi direto para fora ele pediu desculpas ali o Simon bateu para fora, 2 a 2 esse tempo atrás é complicado, né quando ele adiantou a passada, Sérgio ele ficou um pouco embaixo da bola, né dá para ver que ele erra ali no momento do ataque vai de novo para o saque Demian Gonzalez, 2 a 2 nesse início de partida a decisão do sul-americano de clubes o Leal deu uma trazadinha, né um jogador de uma técnica excepcional eu sinceramente, o Leal está entre os 10 mais técnicos que eu já vi jogar na minha vida eu já vi muitos jogos de vôlei o Leal está entre os 10 fácil tem toda razão, Sérgio não só de técnica, né mas é um jogador que tem muita força física o voleibol atual ataca de todas as posições da quadra se desgasta pouco é, parece que para ele é fácil saque do Simon bola vem para entrada de rede ali para o Austrália o Leal está fazendo, enfia o braço ali é o Edgar Thomas Edgar Max e o Leal que foi o melhor jogador eleito o melhor jogador do sul-americano do ano passado e também, claro o melhor ponteiro do sul-americano do ano passado Cruzeiro ganhou as edições de 2012, 2014 e 2016 aí o Leal Bolívar conquistou de 2010, Sérgio o campeonato sul-americano Isaac subiu o central para marcar o seu primeiro ponto em um jogo a bola de meio não está justa ainda você vê que o William primeiro deu para o Simon e agora para o Isaac ainda não está vai se ajustando aos poucos esse jogou no time do Bolívar William teve uma passagem excepcional no futebol no voleibol, gente deu defesa e espirrou voltou para a equipe do Bolívar quatro para o Cruzeiro quatro para o Bolívar esse é o Miguel Magno ele ganhou na Argentina o passe não aconteceu esse é um jogador que tem que ter muita atenção com ele o australiano tem uma virada de bola muito forte contra-ataque não pode deixar ele crescer no saque aí o Crer sacou chapado o passe vem na mão o William trabalhou o Isaac bateu de cima para baixo deu defesa bola que volta a Gonzalez levanta a bola toca no bloqueio ela foi atacada ali pelo Pia ficou do lado do Bolívar ponto para o Cruzeiro quinto ponto mais um erro do Bolívar uma atrapalhada na cobertura depois não se entendeu na recuperação o trabalho foi bom do Pia tinha um triplo na frente dele mas depois faltou ali um equilíbrio na recuperação da bola não se ajustou direito você em todo o Brasil ligado no Sport TV com o Sul-Americano de clubes na grande final ginásio poliesportivo Tancredo Neves em Montes Claros aí o Marcelo Mendes multicampeão técnico multicampeão e ele é argentino saque do Léo não encaixou bem a bola foi para fora erro de saque ponto grátis cinco para o Cruzeiro cinco para o Bolívar foram dois erros de saque já do Cruzeiro nesse primeiro set vai para o saque o Thomas Edgar uma verdadeira legião estrangeira tem brasileiro tem australiano tem búlgaro nesse time argentino Serginho bloqueio em cima do Evandro foi do Alex aliás foi do Pia foi o Pia quem bloqueou pesado em cima do Evandro já teve uma recuperação uma defesa importante do Willian um contra-ataque do Thomas Edgar na cobertura ficou difícil para o Mago a bola voltou muito rápida o Evandro que entra na vaga que entrou na vaga do Wallace em função daquela situação de pontos né Serginho o ataque do Rodriguinho deu defesa a bola voltou Serginho levantamento para o Isaac enfia o braço o Isaac para pontuar e empatar para o Cruzeiro 6x6 logo mais tem campeonato paulista novo no Isantino e São Paulo às 7 da noite você vai comparar todos os detalhes no seu canal campeão e hoje também tem campeonato sul-americano sub-17 Colômbia e Chile a partir de 10 e 15 no Sport TV Isaac vai para o saque mais um erro de saque já é o segundo erro de saque Rodriguinho sacou na rede aliás o terceiro porque o Léo também sacou para fora dois na rede um para fora quarto erro do Cruzeiro nesse primeiro set teve aquele erro de ataque também do Simo aí o Pia Léo no passe William bola de meio com o Simo de novo para fora mais um erro do Cubano ele está chegando com o braço meio quebrado ali na jogada o que é difícil é uma bola que tem saído à vontade a chutada de meio até para a primeira temporada Serginho o entrosamento está muito bom com o William mas realmente um pouco baixa como você frisou Pia outra vez passe na mão Rodriguinho ataca a bola ponto para a equipe do Cruzeiro sétimo ponto sete para o Cruzeiro oito para o Bolívar o Cruzeiro precisa ajustar um pouquinho essa situação de erros já cometeu cinco erros nesse primeiro set contra apenas um do Bolívar tem que dar uma segurada no número de erros vai para o saque o Evandro o posto muito forte do time do Cruzeiro passe foi do Pia Demian Gonzalez levantou está valendo entrou ali o Alexis levantamento na ponta para o Alex o PSF Serginho fez uma defesa quase que acrobática o ataque do Rodriguinho bota no chão empata o jogo oito para o Cruzeiro oito para o Bolívar no primeiro bom rali do jogo Carlão ótimo rali o bloqueio trabalhando muito bem amortecendo as bolas Serginho ligado ali na posição seis e veio com tudo o Rodriguinho pegando a bola alta o levantamento foi perfeito porque explorou o Demian Gonzalez que é o levantador do Bolívar que está com o Rodriguinho na entrada da rede Alexiev e o Alexis Gonzalez ali o Líbero os dois na mesma imagem mais um erro de saque bota na contabilidade aí bota agora na conta do Evandro são quatro erros de saque nesse primeiro set uma característica também do Cruzeiro né Sérgio força bastante tem jogadores que podem definir um set uma partida nesse fundamento esse é o Gaúna mais um bom passe mais um passe do Leal Evandro que panca do Evandro ele veio lá no fundo de quadra veio pela posição um Evandro também que já teve passagens pela Argentina né mas defendendo o PCN né que derrotou hoje o Montes Claros na disputa de terceiro e quarto deixa eu ver que ele atacou entre o Piá e o Crer mandou um míssil pro lado da Argentina Rodriguinho ele que começou o jogo com dois pontos de saque na rotação completa já vai de novo pro saque mais um bom saque Gonzalez Alexiev chegou na segunda bola ali esse búlgaro é forte uma barbaridade é muito técnico né escamuteio no ataque né tá sempre trabalhando diagonal paralela Max Andrade o Cruzeiro que não teve vida fácil aqui no Sul-Americano não tá no jogo contra o Montes Claros foram dois sets muito apertados no jogo contra o PCN foi um jogo muito apertado foi 3 a 0 não reflete o que foi o jogo não foram sets 25 a 23 25 a 22 o Cruzeiro passou um sufoco aqui ganhou mas não foi com essa facilidade que ele tem enfrentado em alguns jogos não você viu que o Leal foi bloqueado ali o Crer chegou esse é aquele bloqueio o cara tem uma sorte danada que ele chega atrasado né e a bola acaba pegando nele e indo pra quadra contrária 11 a 9 bola tocou na fita amorteceu a defesa foi do Piar no fundo o ataque do Alexievi deu desvio é ponto para o Bolívar 12 a 9 Carlão vai sobrando o Bolívar fazendo um ótimo primeiro set recordando também um amigo do Sport TV que no Mundial o Cruzeiro enfrentou o Bolívar e perdeu o primeiro set depois virou a partida em 3 a 1 o Mundial com o Cruzeiro foi campeão temos que trabalhar um pouquinho mais nisso e na sequência de saque e na sequência de saque estamos tomando bloqueos que não temos que tomar e estamos atacando fora vamos tentar rodar rodar bola e depois pegando o novo galera vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos voltar é esse que é o segundo que ele ganhou de futebol vamos para a motivação do número 7 mais forte mais forte mais forte mais forte mais forte mais forte presença do torcedor podia ser muito maior mais uma vez eu repito ingressos a 40 reais num sábado de carnaval convenhamos não é muito convidativo final de mês o povão está duro a situação não está fácil não está fácil para ninguém William Evandro mais um ponto mais um ponto para o Cruzeiro agora 10 para o Cruzeiro 12 para a equipe do Bolívar o Cruzeiro tem que tentar nesse primeiro set apesar dessa diferença de dois pontos manter a pressão na virada de bola e tentar se ajustar aos poucos no saque que é o que não está funcionando até o momento William deixou o Evandro num contra um ali contra o Alexiev vai o Simon mais um erro de saque não está bem o Simon dois erros de ataque um erro de saque não entrando no ritmo ainda será que ele está já pensando no carnaval eu acho que não isso não é uma característica do povo cubano apesar do carnaval ser uma situação mundial muitas pessoas vem aqui para o Brasil para curtir o carnaval e certamente eles estão sabendo disso mas primeiro esse objetivo aí ser campeão sul-americano para conquistar uma vaga no mundial Evandro mais uma panca para cima do Alexis Gonzalez ponto do Cruzeiro 11 para o Cruzeiro 13 para a equipe do Bolívar Sérgio Max está falando do mundial aí o Carlão está falando eu acabei de conversar com o Túlio que é o vice-presidente da Federação Sul-Americana de Vôlei está um impasse aí é óbvio que o campeão do sul-americano tem vaga garantida no mundial e aí fica a dúvida se o vice-campeão também vai ter essa vaga garantida de acordo com o Túlio pelas novas regras sendo o Bolívar bem provável que o Bolívar também consiga essa vaga no mundial da Polônia do ano que vem e aí por isso o jogo hoje aqui vale demais tem uma situação de convite o que pode acontecer também com o Osasco no feminino o Rio de Janeiro já está classificado mas o Osasco independente do Praia ter sido o vice o Osasco que pode ser convidado tem a situação do convite também e tem a questão também do ranqueamento mundial de acordo com o Túlio como o Cruzeiro se o Cruzeiro for campeão aqui e campeão da Superliga aí o time argentino seria o oitavo do mundo aí no ranking e consequentemente ele conseguiria essa vaga é uma matemática meio complexa mas está todo mundo confiando muito nessa vaga aqui no Sul-Americano muito bem mais um erro de ataque mais um ponto no Bolívar em erros o Bolívar vai abrindo agora quatro pontos de vantagem sacou o Pablo Credo Serginho o Isaac que levantou uma bola de o Serginho aí é mago levantou uma bola de meio de manchete você vê como é quando o cara é danado dá uma olhada olha só uma bola de tempo de manchete é bom demais esse William bolaça ele repete bastante isso né e tem uma precisão incrível né agora acreditou também o Isaac numa bola difícil o central tem que acreditar né tem que estar em cima pedindo bola a todo momento vai pro saque o Leal 15 e 12 para o Bolívar bom saque do Leal quando encaixa sai o míssel o Leal ponto para o Cruzeiro terceiro ponto de saque foram dois do Rodriguinho agora esse do Leal voltou numa sequência boa para diminuir essa diferença do primeiro set vai de novo o Cubano pro saque aguardando ali a secagem da quadra aí o Brasileiro Piá depois o Alex os dois estão ali na linha de passe na rede Evando Isaac Rodriguinho Leal vai pro saque de novo e a bola caprichosa bate na rede e cai do outro lado ponto para o Cruzeiro décimo quatro acho que vai parar o Weber ele vai ter que dar uma parada até porque se o Leal entrar numa sequência boa vai complicar sua linha de passe e parou mesmo esse tipo de bola é difícil a reação estava o Gauna ali poderia ter salvado aí fica difícil a bola caiu muito frente a rede vamos escutar o Weber se o Leal 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 E aí a progressão dos pontos, Bolívar liderando o placar e agora encostadinho. Chegou a estar 15 e 12 e agora 15 e 14. Essa passagem do Leal, exatamente a parada do Weber foi para tentar quebrar o ritmo do cubano. Cubano naturalizado brasileiro. Sacou o Leal, Deming levantou, Serginho ele não defendeu, ele agarrou. Que altura foi agora o Thomas Edgar, pegando essa bola alta, aproveitando a envergadura. Que altura que ele foi, Serginho, por cima do Rodriguinho. O Serginho fez defesa de goleiro ali, né? Entrou com tudo. Quase o Gatito Fernandes ali, ó. Gatito pegou 3, né? Brilhou, brilhou. 16 para o Bolívar, 14 para o Cruzeiro. Thomas no saco. Uma bola saiu da mão dele, já deu para perceber que não passaria. Ela não ganhou altura, ela ganhou projeção. Ela foi para frente, não foi para o alto. Aí quando ele deu a panca na bola, morreu na rede. Vai para o saco, o Isaac. Bola de meio, se montou com ela. William infiltrou, levantou. O ataque foi do bloqueio ali, o ataque foi do Rodriguinho. Outra vez o Rodriguinho, mais uma vez, mais um ponto. O Rodriguinho, o jogo está empatado. 16 a 16, duas vezes o Rodriguinho. Muito bem o Rodriguinho nesse primeiro set, virando bolas importantes. E o William está explorando ele. Volta a repetir porque quem está ali no bloqueio com o Rodriguinho é o levantador do Bolívar, né? Que é o Demian Gonzalez. Foi ali mesmo que ele passou. Mais um saque do Isaac. Bola dentro, bola boa. Passou muito bem o Edgar. Essa igualdade, Sérgio, nesse primeiro set no placar, né? Se deve em função dos erros do Cruzeiro, né? O Cruzeiro já cedeu nove pontos em erros nesse primeiro set para o Bolívar. É muito erro, né? Muita coisa. O Bolívar só cedeu dois pontos em erros. Você vê que o Simon não está sendo mais utilizado. O William está guardando ali. O Simon está na finta o tempo todo. Não está sendo utilizado ali depois de dois erros consecutivos do Central Cubano. Agora foi o Evandro que atacou e pontuou de novo. Tudo igual ao no Genásio Poliesportivo, o Tancredo Neves. Estamos vendo e revendo no Sport TV. Um show de câmeras bem posicionadas. Para você não perder absolutamente nada na nossa transmissão. 17 a 17. Sacou o Evandro. Ney, Mendo. Bola de meio. Cauna subiu para pontuar. Foi o primeiro ponto. Cauna, Cauna. Primeiro ponto dele. No ataque, o Bolívar está fazendo a sua virada. Mas o que realmente está fazendo a diferença foi a quantidade de erros que o Cruzeiro cedeu. Principalmente no saque. 18 para o Bolívar. 17 para o Cruzeiro. Tô da atenção na rede ali do Simons, também do Pablo Creiro. Bola escapando ali, o Simons buscou. Rodriguinho coloca em jogo. Nossa, o Rodriguinho. Ele mirando o bloqueio e falou assim, vai ser ali no bloqueio. E foi, né? Acho que ele olhou lá para o teto do ginásio, viu? Porque já teve um complicador, né? Um levantamento, uma bola alta. Deu para cima, mas... Olha a inteligência. Foi para cima do bloqueio mais frágil. Foi para o pequeno, né? Exatamente. Quem é o pequeno? É ali que eu vou. Até porque se o Demen consegue segurar no bloqueio, a bola voltava mais alta para a recuperação. 18 a 18. Aí o Rodriguinho vai para o saque. Se ele não é o principal, é um dos principais pontuadores do jogo. 19º ponto para o Bolívar. Ataque do Pablo Crea. Mas que é outro, é o central também da seleção argentina, né? E agora tem o comando de Julio Velasco. Passe foi ruim. Ela foi só passada de lado. Bateu no bloqueio e saiu. Ponto para a equipe do Bolívar. É um momento de um pouco mais de segurança na virada de bola do Cruzeiro, né? O passe não está muito legal. Alexiave aproveitando bem o levantamento mais curto, mas pegando no ponto mais alto, né? Explorando o bloqueio do Cubano. O Alan está em quadro, número 1. Leal deu um gancho na bola com muita categoria. É, foi feita a inversão, né? Do lado do Cruzeiro. Então o Alan e o cachopa, né? Exatamente. É o que faz normalmente todos os sete, o Marcelo Mendes, nesse sul-americano, está fazendo essa inversão. A bola pegou nas costas ali do jogador, Thomas Edgar. Foi isso que marcou o Coutinho. Marcou quatro toques e não bola no chão, porque o Demian, o Demian, o Demian Rosales, né? O levantador deu um voo espetacular. Vai para o saco do Simon. Sacou o Cubano, meia força ali, mas um saco sempre eficiente. Ataque do Edgar para fora, não pegou em ninguém. Ninguém. É ponto, é ponto. O de baixo está marcando. O argentino está marcando. E o brasileiro disse que não. Aí a primeira discussão ali na rede. O hábito argentino marcou toque, mas não foi. Olha só como é que é a bola. Não pega em ninguém, ó. Nada, nada, nada. Na microcâmera você não perde, não. Não pegou absolutamente em ninguém. Foi direto e reto para fora. Quase que pegou o Rodriguinho lá no final da quarta. Pegou a bola alta, mas não teve toque. 20 a 20. O 7 vai caminhando em igualdade para o seu momento final. Thomas agora sim. Agora pegou na mão do Isabel. Ponto para a equipe do Bolívar. 21 a 20. Sempre com ele, né? As bolas decisivas de Pepino. Saiu uma defesa. Usando bastante o australiano. Tanto que a bola veio para a entrada, o passe. Mesmo assim o Demi Gonzalez usou ele. Tinha a opção do Buga, o Alexeev na saída. Estão voltando aí o William e também o Evandro. Estão retornando para a quadra. É isso, né, Max? Era isso. Era isso. Eu estava te ouvindo aqui antes na hora da substituição. Deu uma pequena coisa aqui. Eu não estava te ouvindo, mas agora voltou aí o time normal e o Marcelo preocupado. O olhar dele é de preocupação. Beleza. Formação do Max. A bola viajou para fora. Ponto. No erro do Bolívar. Ponto para a equipe do Cruzeiro. Foi aquele... Se fosse no tênis, seria o erro não forçado, né? Porque não forçou o saque. Jogou. Ela flutuante para o Adela e acabou saindo. Uma vacilada, porque era uma situação que não vinha acontecendo do lado do Bolívar. Ali um papo, um particular com o Isaac, que chamou o Marcelo Mendes. 21 a 21. Saque do William. Na mão do Piá. Thomas. Bloqueio do Leal. Ponto do Cruzeiro que passa à frente no momento importantíssimo do sete. Bloqueio providencial, Sérgio. E esse é o primeiro ponto de bloqueio do Cruzeiro nesse primeiro set. O Leal indo lá em cima para buscar o australiano. Muito interessante no jogo do Leal. Não sei se você percebe isso também. Às vezes, parece que ele vai meio lento, assim, de uma forma meio lerda para a bola. Mas ele tem um tempo exato, né? Olha o bloqueio tocando de novo. Olha o bloqueio tocando, mas a bola indo para fora. Piá. Aponto para a equipe do Bolívar. 22 a 22. Uma risco ótima agora, dando uma pressão grande no bloqueio. Fala, Max. O Bolívar está com o número 3 em quadro, o Leonardo Patti. Ele, toda vez ontem, no jogo contra o Mendes Claros, ele entrou e ajudou muito o time. Foi importante para a vitória do Bolívar ontem. Toda vez que ele entra, ele dá uma movimentada boa no time. Entrou no lugar do Alex Sérgio. A informação do Max. Serginho no passe. O William teve que consertar de manchete. Leal deu aquela atrasadinha. Essa bola vai voltar. Foi só largada do lado do Cruzeiro. William, de novo, Leal. Agora, enfia o braço cubano. Naturalizado o brasileiro, Leal. Uma bola importante, porque tinha a possibilidade, a irritação grande do Weber, o técnico do Bolívar, porque teve toque no bloqueio. O Piá foi lá em cima. Conseguiu amortecer, mas a posição 6 estava muito adiantada. Johandy Leal Hidalgo, 2 metros e 102 quilos. E parou o Weber, né? Deu uma parada aí, para não deixar o Leal fazer aquela... Complicador em cima do Daniel de passe dele. Vamos ver a caixa livre. ... livre, também. Estão esperando o divertido. Não, não posso. Estão tirando para o outro. Olha o posso e para que ataque para o 5. Estão esperando o toma aberto. Ok? Vamos. Vale. Amanhã tem campeonato francês, tem Lyon e Metz a partir de uma da tarde E depois o Olympique Marcel pega o PSG às cinco da tarde Dois jogos do campeonato francês Amanhã não tem bola rolando Amanhã tem desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro Hoje o segundo dia em São Paulo Amanhã começam os desfiles no Rio de Janeiro Não tem futebol, não tem samba, mas tem foguete ali do Leal Foguetasso, foguetasso do Leal Terceiro ponto dele de saque, Serginho Que momento pra entrar Na junção do passe, né, cara? E a dificuldade, porque foi uma pancada muito grande, né? Tava ali um pati Nada a fazer pra ele O Cruzeiro tem o ponto no set, 24 a 22 Sacou o Leal, a bola flutuou pra fora, 23º ponto do Bolívar Ainda certo ponto para o Cruzeiro Substituição no Bolívar Kukartsev Sai o levantador, 18 O Demián Gonzalez entra O número 11 O Kukartsev Vai pro saque o Thomas Uma panca do australiano O jogo tá empatado, Carlão Passou a mais de 200 por hora Que pancada, né? E é um perigo realmente, né? Ele, jogadores como ele, Leal Ele pega essa bola muito alta A dificuldade do Serginho Mesmo fazendo a movimentação E parou O argentino Mas o argentino do lado do Cruzeiro Precisa parar É, esse é o momento Uma parada pra tentar quebrar o ritmo do australiano Mas pode ter certeza Que ele sempre entra forte nesse saque Ver se ele vai dar uma controlada agora também Pra não ceder o erro O jogo tá empatado em 24 pontos É, jogo na definição do primeiro set E agora espanca a rede 25º ponto É o terceiro set-point para o Cruzeiro Neste primeiro set Vai ter alteração Vai entrar o Éder O Éder livre Central de 2,05 metros Voltou o Demián González González volta de um lado O Éder entra do outro Autoriza o ato do escote Set-point para o Cruzeiro Aí, não passa Não passa Ponto do Cruzeiro Fim de papo No primeiro set Deu Cruzeiro 26 a 24 Fazendo 1 a 0 no jogo É o Sul-Americano de clubes na grande final Vamos rever o ponto Pegou ali o Pate Demián levantou Essa bola nem passou Atacada pelo Gaúna Mas o Simon tava lá pra conferir Vamos ver na microcâmera Não chegou nem a passar Essa bola O Simon subiu Mas a bola não passou Vamos então para o intervalo O Cruzeiro sai na frente Da decisão do Sul-Americano De clubes 1 para o Cruzeiro 0 para o Bolívar O intervalo é rapidinho Voltamos já já E aí? Tá ligado? Sport TV Somos todos campeões Do Sport TV Estamos de volta Momento de intervalo Entre o primeiro e o segundo Sete Primeiro set Já era a vitória Do Cruzeiro 26 para o Cruzeiro 24 para o Bolívar São imagens do ginásio Tancredo Neves O Poliesportivo Em Monte Claros Recebendo um público Apenas razoável Mas entusiasmado Com essa vitória Por 1 a 0 Muita gente trouxe ali Os torcedores organizados Trouxeram os instrumentos Estão fazendo aquele batuque Bem legal 29 minutos No primeiro set O placar Como eu disse Foi 26-24 Em saques Cruzeiro deu uma goleada 5 a 1 Em bloqueio Os dois para cada lado Em ataques 14 a 11 Erros do adversário Olha só 10 pontos O Cruzeiro deu Em erros para o adversário Que deu a metade 5 para a equipe do Cruzeiro Os principais pontuadores Deste set Enquanto a gente está revendo As imagens O Rodriguinho foi um deles Carlão Sua análise O primeiro set Onde o Cruzeiro Em função Da quantidade de erros Foram 10 Facilitou um pouco o jogo Deu uma tranquilidade maior Para o Bolívar O Bolívar jogou Com um equilíbrio Muito grande As suas ações de ataque Principalmente Centradas no búlgaro Alexei Evi O Thomas Edgar Que recebeu A maior parte das bolas E o Piar O Demian tentou forçar Com o Gauna Essa última bola no meio Não foi ideal Ele buscou errado Até porque está com o Cubano Que está atento O Gauna nem virou A bola não passou Foi um primeiro set De muita dificuldade Para o Cruzeiro Se o Cruzeiro conseguir Regular um pouquinho O número de erros O número de erros Que cometeu Principalmente no saque Nesse segundo set Vai levar vantagem Porque foram Cinco pontos de saque O jogo vai ser reiniciado Max Sobre essa questão do saque Eu conversei com o Javier O Weber antes do jogo E ele falou exatamente Ele falou assim Olha, nós não vamos forçar A obrigação de ganhar do Cruzeiro Nós vamos botar a bola em jogo Porque nós confiamos No nosso side-out Na nossa defesa Muito bem A informação do Max Andrade Do confiante Javier Weber Baixinho para os padrões do vôlei O Weber tem 1,80m 1,81m Mas o que jogava esse levantador Quem teve a oportunidade Ah, de concordar comigo Um dos grandes levantadores Do vôleibol, gente É uma característica também Essa auto-team Valdo Cantor Não sei se você lembra Outro baixinho Outro espetacular Jogou um timaço da Argentina Talvez o De Tchek Fuja um pouquinho, né Seja um pouco mais alto Mas não é essa altura toda também Luciano De Tchek Que é o titular da Argentina Exatamente Demian está sacando Demian Gonzalez E estamos com o início de partida Pegou de cheque o Alexiev Erro de passe Ele pega de cheque Nem 10 segundos E o time do Bolívar Já tem um a zero Erro de passe Do Rodriguinho É, o Rodriguinho está sofrendo Um pouco nesse passe Precisa ter um pouco mais Trabalhar com um pouco mais De tranquilidade De calma Outra vez O Demian Gonzalez No saque Simão atacou Deu defesa do Alexis Gonzalez Alexiev Não subiu muito Se esticou todo o Leal Levantamento Veio do Rodriguinho Veio por trás Leal ataca Deu no fundo ali Com o Edgar defendendo Levantamento Aliás Quem defendeu Foi o Pia O Edgar atacou E pontuou Ponto para o Bolívar O segundo 2 a 0 Belíssima defesa Do Pia Lá no fundo E aí A conclusão Do Thomas Edgar Mesmo com um duplo De respeito Na frente dele Ele não respeita Ele não tomou conhecimento Um duplo cubano Ali O Leal e o Simon Demian Gonzalez De novo Nossa Mas o passe Do Cruzeiro Não tem passe Edgar Deu uma penteada Parou a metragem O Leal se acusou O Leal se acusou Toca na rede 3 a 0 O Cruzeiro deixa o Sete Escapar Nesse iniciozinho 3 a 0 E como foi no primeiro Entra um pouco Uma rotação um pouco baixa Enfim Tanto desregulado no passe Isso vai complicando A distribuição do William O Cruzeiro venceu O primeiro set Por 26 a 24 Leal Alexis Gonzalez Alexieff A bola bate no bloqueio Pegou no fundo o Evandro William levanta Com o Leal A bola toca no bloqueio Primeiro ponto do Cruzeiro Finalmente Roda Desencalha a rede Roda o Cruzeiro 1 para o Cruzeiro 3 para o Bolívar Ela precisando Dessa virada o Cruzeiro Com dificuldade O bloqueio do Bolívar Chegando bem Amortecendo a virada De bola do Cruzeiro O Bolívar Que da sua primeira Participação no Mundial Ficou em quarto lugar Levandro conversando Ali com o Rodriguinho E o Simão Vai para o saque O Javier Weber Técnico Do time Do Bolívar Agora sim É o Simão Que eu conheço Uma panca na bola William Bola do Leal Pegou na fita E foi para fora Erro do Leal No ataque O quarto ponto Do Bolívar Do Bolívar E tudo como Mano figurino Saco forçado Quebrou o passe Não precisava ter forçado Tanto o Leal Tentou tirar muito Para a diagonal pequena O próprio Leal O próprio Leal no passe Isaac Bola para fora Do Isaac Cruzeiro começa Vacilando demais No segundo set Carlos 5 a 1 para o Bolívar Já são 3 erros Do Cruzeiro Dos 5 pontos Do Bolívar Certo 2 erros de ataque Na sequência O Cruzeiro não faz Os pontos dele Mas faz para o Bolívar Em erros consecutivos Evandro Veio do fundo A bola entrou pelo bloqueio Que jogada espetacular Do Willian A maior extensão De costas Estou sentindo ali O Pablo Cré Vamos ver de novo Olha o Willian Como é que fez Aí chegou o Cré Quebrado A felicidade de Cré Que imprime o Willian O Leandre Chega para destruir O central do Bolívar Saque do Willian Entrou bem O saque Alexis Buscou essa bola Volta Pia botou em jogo Serginho O Willian Deu uma espiadinha Jogou Evandro Pegou na antena Pegou na antena Pegou na vareta Mas é um erro Atrás do outro O Carlos Você tem ainda Papel para marcar Os erros do Cruzeiro Foram muitos Já é o quarto erro Só nesse segundo set Foram 10 no primeiro E só de ataque É o terceiro Um do Leal Teve aquele ataque Do Leal Para fora No contra-ataque Teve esse do Evandro E um do Isaac Desmontou a cadeira Ali do Luiz Cotinho Na verdade A proteção Que é uma proteção De espuma Que envolve Essa cadeira Que as vezes É de madeira As vezes é de ferro E obviamente A espuma Ela envolve A cadeira Para que não haja Um impacto Do jogador No caso De uma correria Para tentar resgatar É uma bola E é de encaixe Tocou ali E desmonta tudo Seis a dois Para o Bolívar Três agora Pode colocar O terceiro ponto É para o Cruzeiro Leal vai para o saque Johandi Leal Hidalgo Bola para fora Mais um erro É realmente E essa partida Não está sendo Muito feliz Para o Cruzeiro No que diz respeito Uma concentração Maior Em função Da quantidade De erros Que o Cruzeiro Está cedendo Para o Bolívar Rodriguinho Rodriguinho Para levantar O torcedor Tem que jogar Nessa disposição O Cruzeiro Tem um time Muito forte Pilares de ataque De muita potência Agora precisa ter Um equilíbrio maior Na sua linha de passe Precisa entregar Essa bola um pouco Mais na mão do Willian Para o Willian Jogar com a velocidade Que lhe é de costume Quem passou Foi o Pia Bola com o Edgar Bate no bloqueio Cai dentro É ponto do Cruzeiro Finalmente um ponto De bloqueio Foi do Simão esse? Eu acho que foi Do Rodriguinho Esse ponto de bloqueio É o primeiro ponto De bloqueio Nesse segundo set Rodriguinho Comemorando muito Saque do Isaac Tentou uma bola De segunda Ele pegou no bloqueio Opa Teve um toque Na rede Outra vez Agora foi o Simão Que tocou na rede Ele está dizendo Mas e o seu juízo? Não foi não Não foi não Não foi nada Só não estava Vendo nada Mas mesmo assim O bloqueio não funcionou Né, Sérgio? Não precisava Nessa reclamação É Saque do Pia Que saque Simão finalmente Marcou o primeiro ponto De ataque dele E essa está sendo Uma dificuldade Na distribuição Serginho Do William Essa bola Com o Simão É sempre uma bola Que tem uma repetição grande Chutada de meio Tempo esquerda Até mesmo tempo atrás E segura bastante O bloqueio de meio O adversário Não está tendo Essas bolas Com repetição Está facilitando O deslocamento Dos centrais Do Bolívar Evandro Pisou na linha Evandro Samba enredo Do Cruzeiro Está atravessado É esquisito Gaúna vai para o site O Bolívar Vence 9 a 6 Bola fora Também do Gaúna Sétimo ponto Para a equipe Do Cruzeiro Lembrando Que o Bolívar Não descansou 24 horas Para jogar Essa partida Ontem Ganhou de 3 a 2 Noites claros Um jogo Duríssimo No finalzinho Da noite Exatamente Rodriguinho Alexieff Esse Búlgaro Não sobe muito Mas o Carlão Só é técnico Demais Chato Ele arrisca Ele está sempre Mantuando o ataque Busca na paralela Joga no bloqueio Ele é pesadão Meio mondrongão Mas ele é muito técnico Perigoso Alexieff Nossa Está feia a coisa Virou pelada Do lado do Cruzeiro O Alexieff Agora é bloqueado Pelo Rodriguinho O que é isso Foi o William Quem bloqueou Foi o William Só para você ver Só para você ver Só para você ver Como está atravessado O negócio Foi o William Que chegou E matou Esse ponto Olha uma olhada O Alexieff Foi para baixo É foi do simples Bloqueio simples Pelo amor O Alexieff Botou a mão no rosto Pensou Meu Deus Foi bloqueado Por um pequenininho Simon vai para o saque 10 para o Bolívar 8 para o Cruzeiro No segundo set Pelo amor Mais um na rede Agora é a vez do Alexieff 11º ponto Para a equipe do Bolívar Estamos no segundo set Para você Que chegou agora Essa é a final Do Sul-Americano De clubes Com imagens ao vivo Do ginásio Tancredo Neves Em Minas Gerais O Alexieff Pensou bem E falou assim Bom Já que o Simon errou Aí acabou errando também Fala Max Quando o Simon errou Esse saque aí O Marcelo Claro que ele sentou no banco O Marcelo Deu uma olhada para ele Se eu não sei não Se fosse uma faca Teria machucado Evandro bloqueado pelo Pia Subiu muito bem O brasileiro Pia Para bloquear o oposto Esse também é o primeiro ponto De bloqueio Nesse segundo set Do Bolívar Tem três no total Na partida Creta Isaac Petadinha ali no meio Bola bem colocada Pelo William Olha só Como é que ele faz Jogada de velocidade O Isaac Na munheca Quebra no alto Marçalmente gostou Está pedindo mais Vamos lá Vamos jogar Vamos arrugar O Isaac Explodiu Na linha de defesa Ponto para o Cruzeiro 12 a 11 O que já foi Um 6 a 2 Agora virou 12 a 11 Viu, Carlos? Aos poucos o Cruzeiro Realmente Quando ele imprime Principalmente Nas passagens Do Leal Do Rodrigu Que tem sido ótimas No saque Consegue desestabilizar O Bolívar Vai de novo Leal para o saque Demian Defesa do certinho A bola acabou Espirrando Saiu É ponto Do Bolívar O décimo terceiro 11 para o Cruzeiro 13 para o Bolívar Aí o Edgar Toda a atenção Do Líbero Serginho Joga com a camiseta Amarela No time do Cruzeiro 13 para o Bolívar 11 para o Cruzeiro Estamos no segundo set Você ligado no Sport TV Com as imagens Do poliesportivo Tancredo, né Mais uma na rede A rede Sofre um bocado Em seu carmão É falta de concentração Talvez um pouco De cansaço Também De jogadores Esse fundamento Saque Muitas vezes No vôlei atual Se força muito No viagem Mas você tem que manter Uma regularidade Preferir um saque Flutuante Olha só Flutuante O saque do Isaac Para empatar o jogo 13 a 13 Às vezes é melhor Você passar Para o lado de lá E falar o seguinte Se vira aí Com o que vem Aí o que ela veio Você viu O Pia não conseguiu O Pia não conseguiu controlar Ficou de lado Para a bola Contentou controlar Já era Vibração do Marcelo Mendes Buscando incentivar Seus comandados em quadra Outra vez ali O saque do Isaac Bola curta Cruzeiro pode passar a frente Leal foi quem filtrou Para levantar Rodriguinho Deu defesa Bola voltou Edgar levantou Bola esquisita Quem é que chega por ali Foi o William Simon levantou Rodriguinho Para cima do bloqueio Deu defesa Simon deixou passar Bom rali Ponto do Cruzeiro O Simon deu um porta-luz Ele ia meter a mão na bola Falou Não vou meter não Tirou a mão na hora exata A bola passou Para o lado de lá Vamos ver de novo Primeiro é o William Olha só Mergulha ali Movimento de hiper extensão Aí o Rodriguinho ataca Esse foi o momento antes Olha o Simon Não vou para tocar a bola não Aí entraram os jogadores Pé com pé ali Do lado do Bolívar Olha Gauna e o Pia Estrago total né Ficou todo mundo esperando O ataque do Simon ali Uma reclamação Uma parada talvez Mas nessa repetição Já mostra O diferencial do Cruzeiro Weber parou Situações que falamos A fortuna Como nos jogamos De excepção Normal Normal Pelotas fáciles Nós sabemos Hacer muito bem isso Tá Depois Por favor Pouco o primeiro tempo Estamos pegando Sobre todo Quando está a mão Quero que defendamos Assim muchachos Bem cerrados Os três atrás Siete metros Vamos Dá um grande abraço Aqui para o nosso querido Talmo Oliveira Que está acompanhando Nossa transmissão Aqui Talmo Grande abraço Abração aí Curtindo sempre aí No Sport TV Jogou muito Excelente técnico Grande amigo Talmo Abração Olha o ataque Boa bola Thomas Edgar Bola boa Bola dentro Ponto para a equipe Do Bolívar 14 a 14 Cruzeiro vai arrastando O jogo Tipo arrastando corrente Né o Carlão Se o Cruzeiro Sérgio Conseguir Minimizar um pouco Os erros Conseguir um pouco Mais de equilíbrio Na virada de bola Usando um pouco mais Os seus centrais Começa a bola Agora Que é a primeira Que o William faz É um diferencial Mas assim A gente sempre Espera muito Do Cruzeiro Porque realmente É ultimácio Mas pode acontecer De um dia as coisas Não estarem tão bem Toda a vibração Aí do Marcelo Mendes O Marcelo Mendes Que é Um técnico Bem tranquilo Tá muito vibrante Nessa partida Porque tá vendo A necessidade O Edgar Empurrou Mas ele empurrou Bem pra fora da quadra Mais um ponto No Cruzeiro Tá me dando a impressão Não sei se eu tenho razão Ou não Mas tá me dando a impressão Que o time do Bolívar Tá sentindo O que você falou Antes um pouco A proximidade Do jogo Que terminou ontem E esse jogo decisivo A parte física Tá começando a pegar agora Certamente sente um pouco Sergiu Porque não teve muito tempo Pra descansar A pressão do jogo A parte psicológica Não só física Foi na mão de ferro Ali o Simo William Se afastou um pouquinho Rodriguinho No bloqueio Mas tem uma eficiência Nessa bola Atacada no bloqueio Incrível O Rodriguinho Ele vai minando O bloqueio E tá aproveitando Muito bem Ele tá pegando ali O Gonzales Não tá vacilando Mais uma vez Em cima do levantador Do Bolívar Muito bem Ponteiro passador Do Cruzeiro Aproveitar Pra cumprimentar Todos os telespectadores Que estão ligados Nesse momento De norte a sul Do país Ligados Na nossa transmissão Teve alteração Entrou o Kukartsev Quem saiu hein Max Entrou o número 7 O Tiverino Levantador reserva aí E entrou o número 11 De novo lá O Kukartsev Então saíram O Demian Gonzalez E também O Thomas Edgar E ali Deu pra ver Na repetição Segundo ponto De bloqueio Do William Mais uma vez Em cima do Búlgaro Perfeito Durante 40 minutos E nos saca assim Para cima E não podemos notar Como nos sacaram 27 mil Bomba E rotava um laburado Por quê? Não tomou nada Muchachos Porque cinco minutos De mierda Estou aqui com o capitão O Carlão O Carlão Antônio Carlos Aguiar Gouveia Capitão Campeão Olímpico Carlão Comentarista do Sport TV Com Max Andrade Olha só Como é que trabalham Os auxiliares Fazendo as marcações Existem programas Especiais Para o esporte Em geral E obviamente Especificamente Também para o voleibol Nossa Que bloqueio do Simon Que bloqueio do Simon Que bloqueio do Simon Era uma ótima sequência Tentou para baixo Agora se deu mal Alexi Agora você viu na rede Nesse ângulo longe do Dinal O Simon é grande Para Pungo O camarada levanta a bola Para você Aí você olha Vem um gigante Dando uma passada lateral Com aqueles braços Aquelas mãos enormes Dois metros e oito É difícil passar pelo cara Né Carlão É muitas vezes Ele vai por cima Ele bloqueia por cima do William É Tocou no bloqueio Desviou ali O William Rodriguinho Rodriguinho Com eficiência Impressionante Rodriguinho É o destaque dessa final Na mão do bloqueio Na mão do bloqueio O destaque dessa final Rodriguinho jogando muito bem Você viu a primeira amorteção Do Simon O Evandro Passou o William Olha só Rodriguinho de novo Chamou o Max Pois é O time do Bolívar Agora está praticamente Todo time reserva em quadra Né O campo O Pate Todo mundo aí Tentando Tentando Técnico Javier Tentando mudar A história do jogo Bola boa Bola boa Ei Se a bola caiu A bola foi boa Olha sinceramente É Me deu a impressão De não ter sido boa Quem marcou foi o Cotinho Marcou bola boa Se a gente puder recuperar Resgatar Eu achei fora Mas o Cotinho achou dentro Os jogadores do Bolívar Reclamaram também Vamos ver Um saque mais lento também Né Vamos ver se caiu dentro Ou caiu fora Na linha Na linha foi dentro Bola boa Levando de novo E a bola foi pra esse Foi fora Nenhuma dúvida Tenho certeza absoluta Que foi 21 para o Cruzeiro 15 para o Bolívar Olha a anterior Foi na linha Foi uma bola bem duvidosa Você viu que o Fiscal É aquela bola que cai O Fiscal olha pro lado E fala assim Opa O que que tá vendo ali Quem é que botou aquela faixa Não quer nem saber de marcar Mas que míssil Que míssil Mandou pro lado do Cruzeiro Esse é apenas o primeiro ponto De saque do Bolívar Nesse segundo set O segundo set Que o Cruzeiro Serginho Iniciou um pouco devagar Mas deu uma crescida Substancial Gaúna vai pro saque De novo Outra vez Gaúna Vai fazendo o serviço Sozinho É bom não deixar crescer Nesse fundamento Ganhar confiança Mais uma vez Ali uma pressão grande Em cima do Rodriguinho Que é a única coisa Que ele tá sentindo Ele vai parar O Marcelo Mendes Pra não dar continuidade Já tá ali com A mão pronta pra apertar Dedo no gatilho Parece até aquela campanha Do The Voice Aquele desespero Pra escolher uma criança Parece campanha Do The Voice Kids Eu fico na torcida Ali quando eles não apertam Aquela buzina Eu quase choro Eu quase choro o tempo todo Tentar quebrar No meio da quadra Se sigam sacando corte Assim Fiquemos Fiquemos perto Sabe isso Quebrar no meio da quadra Campeonato sul-americano De clubes na grande final Cruzeiro e Bolívar Um clássico sul-americano Cruzeiro do Brasil Bolívar da Argentina É sempre rivalidade Ele fez qualquer esporte Qualquer modalidade Sempre uma rivalidade sadia Entre brasileiros e argentinos 21 a 17 Cruzeiro já tem 1 a 0 Venceu 26-24 No primeiro set E tome saque bom O Gaúna De repente Começou a sacar demais Resolveu fazer a diferença No saque Tá arriscando Tá arriscando Várias mudanças Serginho O Weber Deu uma trocada De repente o Cruzeiro Deu uma relaxada Não é o momento Conseguiu abrir uma frente No segundo set O Weber Deu aquela autorizada Tipo Vai pra lá E solta o braço Fica à vontade Aí de novo o Gaúna Autorizado pelo Luiz Coutinho Serginho no passe Vai buscar o William Foi na mão de ferro O Simon Parou o arbitragem Tocou na rede o William Invadiu o William Levantador no Cruzeiro Olha Simplesmente Tava 21 a 15 Agora tá 21 a 20 O Gaúna Marca o quinto ponto Na passagem Vamos ver É Tocou Com a ponta do dedo Marcou certo O árbitro de baixo O José Barrios E agora O Marcelo Mendes Usa o seu segundo tempo Vamos ouvir o técnico Argentino do Cruzeiro Estamos preparados para esta bola Vamos rodar a bola Com calma Com calma Tentem jogar lá no meio da quadra Tentem jogar lá no meio da quadra E rodar a bola Quando falei 21 a 20 Entendo Desculpe 21 a 19 Dei um ponto a mais aí Para o time do Bolívar Tá 21 a 19 E segue o Gaúna Sacou finalmente Para fora Mas olha Se foi fora realmente Essa bola Que eu tenho minhas dúvidas Foi por um fio de cabelo Certo Vamos ver mais uma vez Meu Deus Acho que pegou ali Acho que pegou ali Não pegou não Pegou não É porque essa imagem Longe do de nau Ela não dá para nós Exatamente o que a gente precisa Do ângulo perpendicular Para poder Conferir né 22 a 19 Chama o Max Falou Substituição no Cruzeiro Entrou o Cachopa E o Alain Número 1 Fazendo a inversão de 5 Saque do Rodriguinho Bola de meio Defesa do Serginho A bola voltou Alexis Gonzalez Levantamento ali Do tiro e vindo Bola que volta Tentou buscar ali o Leal Ninguém chegou junto O time não se movimentou O Leal jogou a bola Ela ficou A meia altura Ninguém se movimentou junto com ele Falta acompanhar a jogada né Porque o bloqueio funcionou Teve dificuldade No momento que a bola passou Alguém tinha que acompanhar Sérgio Ok Max Começa a voltar os titulares Aí do Bolívar Agora o Thomas Edgar Voltou no lugar Do Ticharino O Felipe também está Rondando ali A entrada de quadro Já já vai tentar o Felipe 22 Cruzeiro 20 Bolívar O Felipe tem um remanescente O Felipe tem um remanescente Dos títulos do Cruzeiro Um jogador que tem uma identificação Uma identidade muito grande Com o Cruzeiro O Felipe é aquele cara Na pelada Sossegando Você chama para jogar contigo né O cara faz tudo né Faz tudo né Ele, o William O Wallace que saiu do Cruzeiro Está em Taubaté agora Serginho Fizeram a história Vencedora Do Cruzeiro 23 a 20 Simão no saque Deu uma penteada na bola Só o Simão Bola de meio ali Com o Pablo Deu defesa com o Alan Vai tentar Buscar o cachorro Para um gol É ponto do Bolívar 23 a 21 Você ligado em todo o Brasil Nas emoções do vôlei Uma paradinha Na Superliga Cruzeiro lidera a Superliga Para tentar o quarto título Sul-americano Max Voltando aí O William Levantador oficial E também o Evandro Já enquadra O Felipe e o William São os mais antigos Hoje já são sete temporadas Já no Cruzeiro Os dois aí Só o Wallace Tinha jogado mais Mas como o Wallace saiu Ficaram os dois mais antigos Aí no time Sacou e sacou bem Sacou muito bem É ponto do Bolívar 23 a 22 No saque Agora foi o Ocampo No saque O Bolívar fez a diferença Nesse sete Sempre agora Esse saque cruzado Tem que ter atenção Está ficando perigoso Nesse fundamento No final do segundo set O Bolívar Esse erro do Ocampo É o oitavo erro Do Bolívar Nesse segundo set Contra oito erros Também do Cruzeiro O Cruzeiro Deu uma parada No número de erros E agora o Cruzeiro Saque do Pabllo O intervalo é rápido Voltamos dentro de um instante E aí tá ligado O Sport TV Somos todos campeões De volta com as imagens Do poliesportivo Tancredo Neves Em Montes Claros Minas Gerais Sede do Sul Americano de Clubes 2017 Estamos na grande final Poliesportivo Recebendo o Cruzeiro E o Bolívar o Cruzeiro Que é tricampeão Venceu nas edições 2012, 2014 e 2016 Vence por 2 a 0 Segundo sete 25 a 23 Em 28 minutos Temos 58 minutos Cravados de jogo Até agora Em saques 3 a 3 Em pontos de saques Em pontos de bloqueio 4 do Cruzeiro 1 do Bolívar Em ataques 10 Para cada lado Em erros do adversário 8 a 9 Foi bem equilibrado Esse sete A exceção dos pontos De bloqueios E o capitão Carlão Com as imagens Recuperadas Aí do segundo sete Faz análise Para o amigo do Sport TV Carlão Foi um segundo sete Serginho Que o Cruzeiro Começou com dificuldade Parecia que o Bolívar Realmente ia dar Aquela esticada no sete Ia colocar uma diferença Grande no placar Mas aos poucos O Cruzeiro foi Regulando no saque Foi tirando aquela diferença Está sendo uma ótima partida Do Rodriguinho Com exceção Com alguma dificuldade Desse jovem jogador No passe Precisa um pouco mais De concentração Nesse fundamento No resto Está fazendo um partidaço Obviamente Que a dificuldade Em alguns momentos Que o Cruzeiro tem É em função De um time forte No ataque Com Thomas Edgar Sofrendo um pouco mais O Búlgaro No segundo sete Com o Pia também Arriscando bastante O saque As mudanças Que o Weber fez Causou uma certa Desconcentração No segundo sete No Cruzeiro Mas sobrou o Cruzeiro Fez uma bela partida Nesse segundo sete Na sessão do final Que veio arriscando Um pouco mais O saque O Bolívar E criou algum problema Para a linha de passe Do Cruzeiro É um terceiro sete Que o Cruzeiro Tem que tentar Dar uma pressão Logo no início Que eu tenho certeza Que o Bolívar Vai sentir Já já terá início O terceiro sete O Bolívar Agora é tentar Vencer os dois Próximos setes Quer dizer Vencer o próximo Forçar o quarto Tentar vencer o quarto E partir para o tiebreak Para o Cruzeiro É vencer o terceiro sete E cair na folia Né Carrão? E cair no carnaval Mas tem muita gente Serginho Que não vai Passar o carnaval Legal né Tem uma molecada Que vai passar Quarema aí Do sub-21 A seleção Está sendo convocada Para o Mundial na China Em julho Dez moleques aí Vão passar o carnaval Inteiro treinando Com o técnico Robson Xavier E Ricardo Hugo Rodrigues Mas tem gente Que está fantasiada já E deve estar vendo ali Sabe que tem aplicativo Agora negócio de bloco Bloco virou uma febre No Brasil inteiro É bloco Virou febre Em todos os cantos Do Brasil Os blocos agora Dominaram E tem um aplicativo Que você vê Pelo aplicativo Onde é que tem o bloco Onde é que está o bloco Passando ali naquela hora Ah mas O pessoal curte Eu acho que O esporte Cultura O samba Se mescam de alguma forma Com certeza Enquanto uns estão curtindo Outros estão trabalhando Faz parte Claro Vamos embora Para o terceiro set Está aí o Rodriguinho Vai Max A diretoria do Montes Claros Vôlei Aqui da Sul-Americana Estava ouvindo a Esporte TV Vendo a Esporte TV A gente falando Vocês falaram A questão do ingresso É caro Aí eles só pediram Para lembrar Que tinha um passaporte Vendido a 60 reais Para todos os jogos Saia a 12 reais Em média A cada jogo E aí que realmente Essa questão de ser o fim do mês Sábado de carnaval Que pode ter dado É complicado E aqui tem uma parceria Com a prefeitura Que os funcionários públicos Não pagam Os idosos não pagam Os crianças não pagam Então eles tentaram justificar Aqui um pouco Essa questão do preço Do ingresso Da final É uma pena Porque agora Não adianta justificar Se tivesse de repente Pensado um pouquinho Antes como fazer Uma ação Para poder deixar O ginásio cheio Mas enfim A festa está bonita Parabéns a prefeitura Que tem esse Esse intercâmbio Com as escolas Com os idosos Que faculta Essas pessoas Os ingressos De forma gratuita Isso é muito importante E tomara que todas as prefeituras E os governos estaduais Façam isso Por todo o Brasil O incentivo ao esporte É o mais importante Estamos aí Vivendo A menos do ano olímpico Que tivemos aqui no Rio de Janeiro E vendo esse desmonte Tudo que está acontecendo Em relação Ao legado Que nos seria Legado E que não foi Está mais para ter legado Mas vamos nessa Vamos a um No terceiro set Levantamento do William Nossa Mas um leal Deu No peito ali Do Damon Gonzalez Um medalhão Na sua época Chamava medalhão Né Ô Carlão Continua Essa medalha Continua funcionando E a resenha Quando tu toma Uma bolada dessa É grande Depois Tem que explicar Aí o Simon Vai para o saque 2x1 para o Cruzeiro Sul-americano De clubes No ginásio poliesportivo Tancredo Neves Em Montes Claros Vai o cubano Simon para o saque Sacou para fora o Simon Primeiro erro Do Cruzeiro No set número 3 2x2 Cruzeiro e Bolívar No terceiro set Sacou o Ocampo Nossa O leal Tá dando na bola Tá machucando a bola O leal Se ele der uma crescida Grande nesse terceiro set É um complicador Para o lado do Bolívar Vai ganhar um pouco Mais de confiança Porque quando você resolve Esse problema do passe Quando não tá saindo E o atacante Resolve o problema da bola É dificuldade para o adversário O Mago William sacando William Arjona Bola de meio Boa bola do Pablo Cré Número 14 da equipe do Bolívar 3x3 3x3 Sacou o Cré Pegou de toque o Rodriguinho Evandro Pouco acionado o Evandro no jogo Né, Carlos? Pouco acionado o oposto É, ele deu uma Uma melhorada A partir do primeiro set Virou algumas bolas Mas o William tá usando bastante O Rodriguinho Em função daquela situação Que o Rodriguinho tá pegando Sempre o Demis Gonzalez Na frente dele Bastante o leal Uma segurança pra ele 4x3 para o Cruzeiro Saque do leal Alexis Gonzalez pegou Pia Nossa Deixou cair demais É uma bola difícil de atacar Mas você não pode deixá-la cair, né, Carlos? Principalmente, Sérgio Quando o atacante escuta o bloqueio Saindo, né? Sai, sai, abre E aí o atacante quer forçar a bola Quer entrar com tudo Ele não tinha muito espaço Ele tava muito distante da rede Sérgio Vai Agora foi o pessoal da Confederação Sul-Americana de Vôlei Que veio aqui conversar comigo Dizer que eles não tem nada a ver Com o preço do ingresso Que quem decide É a organização local E que eles não O que eles receberam de informação É de que realmente o carnaval Tá dando uma atrapalhada aí Mas o vice-presidente veio aqui conversar comigo Então vamos encerrar esse assunto Foi mal Desculpa eu ter falado alguma coisa, tá? Me desculpa eu ter falado alguma coisa Foi mal, hein? Desculpa Vamos nessa Vamos pro jogo, né? Pois Vamos pro jogo é melhor E agora o Rodriguinho teve o mesmo problema, né? O levantamento ficou muito fora Ele tentou forçar também Não se deu bem Reclamando que a onda ali é uma barbárie de trás, né? Sacou o Thomas Sacou pra fora Sacou o Isaac Passa do Pia Bola de meio Um deu ali pra defesa do William Ponto para a equipe do Bolívar Vai o Pia pro SAC Brasileiro que joga no time argentino Sempre tem um brasileiro Sempre tem um brasileiro jogando nesse time do Bolívar, né? Aliás, não jogando no vôleibol argentino Sempre muitos brasileiros, né? Vários brasileiros já tiveram essa passagem Outros Também como o Gustavão, né? Que tá jogando No PCN Gustavão central Defendeu o SESI Campinas É sempre uma opção pro jogador brasileiro Sete para o Cruzeiro Cinco para o Bolívar Bola de meio ali Mais uma vez Agora foi o Gauna Tá usando bem os centrais agora O DM Com passe na mão Ele distribui com muita velocidade, né? É um levantador Joga com uma classe interessante Tem uma precisão muito boa Fez uma ótima temporada com o Campinas E agora o Gauna Que foi grande nome no segundo set Sacou mal demais Pegou na fita de baixo Nessa bola Rodriguinho no saque Cruzeiro vence 8x6 Sacou um foguete de novo Bola de meio Pabllo Crê Pelo meio William Simon Tempo atrás Essa é a bola do Cubano Velocidade Precisão O jogo de hoje Ele teve alguma dificuldade O William não tá conseguindo Em função também De uma irregularidade No passe Foi o caso desse aí Que o Rodriguinho entregou na mão E a combinação foi perfeita De novo aí a vibração O apoio do Marcelo Mendes Ao Cubano O Simão Que vai pro saque agora Teve um empurrão na bola ali Por parte do A condução É formação exatamente Ele empurrou a bola ali O camisa número 6 No escotinho Não quer nem conversa Quando você afastar Bola meio duvidosa Sérgio Não é cheio Não concordo muito Que tenha sido a condução Eu vendo a repetição É pra tirar essa dúvida Mas é o que foi marcado É diferente Não É diferente Diferente Dobre golfe é diferente De condução Não é Não é abarro nem acima É tempo de bola na mão Tá vendo? O Pablo Ocret Tá dizendo o seguinte Se ele poderia marcar a condução Se a bola fosse por baixo Se a mão tocasse a bola Conduzisse por baixo Mas não existe esse negócio De abarro nem acima Eu também não achei não Eu achei que Foi um lance normal O Coutinho pode ter sido Digamos assim Um pouco rigoroso Demais na marcação Não é o fim do mundo Ele ter marcado isso Lógico que não É interpretação dele É interpretação dele E nesse negócio De abaixo e acima Que o Krier tentou Ali argumentar É completamente furado Porque pode se conduzir De cima pra baixo De baixo pra cima Isso de lado também Então o senhor O Coutinho explicou A explicação dele foi perfeita Perfeita Exatamente É o tempo que você retém a bola Que caracteriza a condução Mas não foi Foi o que aconteceu muito Com o Thomas Edgar A bola tava um pouco baixa Ele foi de esquerda Mas enfim A arbitragem Interpretou dessa maneira É isso Mais um saque errado Mais um ponto grátis Ponto para o Cruzeiro 11 para o Cruzeiro Oito para o Bolívar Vai pro saque o William Thomas e agora Agora ele bateu Do jeito que ele gosta O australiano Bloqueio simples Mas mesmo indo lá em cima O Leal carregou Dá pra ver que ele usa Os dois braços Pra ir mais alto Mas nada a fazer Pablo Crer Vai pro saque Você viu aí o Evandro O Isaac em primeiro plano E o Crer Vai pro saque É o capitão do time argentino Leal Pela saída de rede Tem todos os golpes Do Leal Todos E com o passe na mão Sérgio A velocidade Que o William imprime E a qualidade Que ele tem No ataque Fica difícil Pro bloqueio Argentino Ali O bloqueio do Bolívar Chegar inteiro no duplo Sacando o Leal Sacando pra fora Ponto décimo Para o Bolívar Thomas Edgar no saque Saque esquisito Ele deu um saque Que tipo de saque é esse? É saque balão? Que saque foi esse? Ele deu um viagem balão mesmo Mas esse viagem Sacado dessa maneira Lenta Ele se torna muito fácil Ele ficou sozinho ali O Gaúna com o Isaac Sem chance Galera A bola tocou no bloqueio Tocou no bloqueio do Cubano 13 e 11 Cruzeiro vai levando o jogo Em banho-maria Vai digamos assim Não vou dizer em banho-maria Vai cozinhando o jogo Tá sentindo também Que o Bolívar Não imprime uma força Tão grande Ou de repente Não tem Esse físico todo Pra suportar Duas partidas fortes Sem 24 horas Pelo menos De descanso Aí mais um erro Agora fica se lamentando O Piá E o Cruzeiro vai Dominando também Esse terceiro set Você vê na imagem A diferença ali Da complexo física Do Rodriguinho Pro Simon Tentativa de defesa Do Leal Que panca desse Edwin Como bate forte Max O Piá Que já jogou Aqui no Montes Claros Naquela temporada Lá de 2009 Na época do Lorena E foi muito louco O torcedor Gostava bastante dele Aqui na época Max me chamou Pensei com o Gui Tava reclamando de novo 14 e 12 Bola tacada Mergulhou ali O Serginho William Com o Simon Ponto pro Cruzeiro O décimo Esse contra-ataque É mortal Fica sentindo ali O crer Porque a bola Provavelmente Tocou no rosto dele Foi o que aconteceu Tomou uma bolada No rosto O central argentino Mais uma vez Foi direto No rosto dele Serginho Dói hein Que pancada Nossa E pegou Pipe Rabiola Que pegou No rosto Do Pablo Creta Acertou No piá 15 e 12 Nossa Que pancada Olha O passe Do Alexis Foi espetacular O passe Do Alexis Gonzaga O líbero Foi tudo Muito bonito Nessa jogada O saque O passe E depois Como cubano O Simão Engoliu a primeira bola Dá uma olhada aí Serginho Incrível Engoliu a chutada de meio Ele deu uma passada Ele foi consciente Do que ia fazer Parou o Javier Ele parou só pra tentar Quebrar um pouco O ritmo do Cruzeiro Principalmente Uma sequência de saque Uma pressão grande Depois daquela bolada Que tomou O Crer E depois Um tocaço Do Simão Tem que dar uma parada Do Weber Rodriguinho Cruzeiro Caminhando Para o Tetracampeonato Sul-americano Bola bem atacada Agora Colou o campo Com muita tranquilidade Uma bola difícil Um passe Complicado Do Piá A tranquilidade Pegando alto Explorando o bloqueio Do Simão Temi Anosaki Espirrou o taco Tentou Ia com o pé Mas ficou na dúvida Se o Evandro Chegava na bola Ou não O Serginho Agora um chapado Mais uma vez Estava adiantado Demais Nessa bola Rodriguinho Uma passada Atrás Ele pode ir de toque Inclusive Tentar interceptar Essa bola de toque E Há de se perguntar O Serginho Por que ele não foi De chute ali Mas o que acontece De repente Numa bola dessa aí Você estica o pé demais E pode até estirar Como esse jogo Não está ainda Precisando disso O Serginho Não se esforçou O suficiente Lança-se agora Serginho Dois tempos Ali do Simão Central Mas a defesa Do Gonzales Foi perfeita No campo Mais uma vez Trabalhando Agora uma bola Duvidosa 16 para o Cruzeiro 15 para o Bolívar Cruzeiro tinha 16 a 12 A bola foi bem defendida Tomas A bola toca no bloquinho O jogo está empatado Estou falando De banho maria Olha o que acontece É, o Bolívar Cria uma situação Vai sair o Rodriguinho Está sofrendo um pouco No passe Sérgio Vai, Max Felipe no lugar Do Rodriguinho agora Estava precisando Dessa troca O Rodriguinho Não está conseguindo Se ajustar No fundo de quadra E com isso Está colocando Em dificuldade A distribuição do William Sérgio Vai O Felipe Que jogou No jogo Contra o clube Contra o Boêmios Do Uruguai Foi acho que depois Da volta da lesão dele O jogo que ele mais jogou Ele atuou Praticamente o jogo todo Aí disse pra mim Que estava voltando Da lesão E que sentiu muito bem Que está pronto Para voltar Muito bem Agora o Leo Tomou um tocaço Do Tomazetti Olha só Agora voltou No corpo do Leo Esse time Boêmios Do Uruguai Tem sempre uma desculpa Se perder Porque estava na Boemia Vamos lá Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Um passe alto Se podemos rodar Um passe alto Se podemos rodar Galera Vamos Vai, vai, vai Marcelo Mendes Ainda está com paciência Foi lá Pediu para os jogadores Se esforçarem um pouco mais Ele está participando Bastante do jogo Ele é muito vibrante Ele na beira da quadra Está sendo intenso Nessa partida Porque está sentindo Uma certa dificuldade É o momento Agora o Cruzeiro Precisa fazer Essa virada de bola Não pode ter Essa dificuldade Tão grande Com essa rede Ô Sérgio Vai Você tem uma ideia No jogo da semifinal Cruzeiro venceu Por 25 a 21 25 a 19 E o último set 25 a 23 Com muita dificuldade também O ataque do Ivan Deu defesa E o Thomas de novo Outra vez O bloco 18º ponto Cruzeiro está entregando A rapadura No terceiro set É o que parecia fácil Colocou 3 pontos De diferença Estava jogando Com tranquilidade Começou a se complicar Um pouco no passe O passe não teve Aquela qualidade E conseguiu reagir O Bolívar E aos poucos O Bolívar Não é bobo não Não tem nenhum time Nenhum jogador bobo Nesse time do Bolívar É um time muito perigoso É Pegou de toque o Felipe Evandro Finalmente Vira uma bola O Evandro Está com dificuldade Para virar a bola O Evandro É precisa ser chamado Agora de novo O Carlos do Evandro Enfim Os pilares ali De ataque No caso O Felipe está em quadro O próprio Rodriguinho Que estava virando bem O que está comprometendo Um pouco a atuação Do Rodriguinho Nessa partida Nessa final É o seu passe Que está irregular Simão vai sacar 18º para o Bolívar 17º para o Cruzeiro Na mão do Alexis Demian Deu defesa Deu defesa no fundo Evandro Felipe levantou Leal atacou Deu defesa do Pia Lá no fundo da quadra Demian Que bola do Thomas Que bola Não, não Foi o Ocampo Na diagonal curta Que bolão do Ocampo Categoria Primeiro ele amorteceu Esse contra-ataque Do Leal Fez que veio com tudo O bloqueio Chegou pesado Ele descolou Uma diagonal fechada Incrível Essa foi de vôlei de praia É cutshot Exatamente Vai para o saque O campo Bolívar Tem vantagem No placar No terceiro set Primeiro set 26-24 No segundo 25-23 Só deu o Cruzeiro E agora O campo Jogou na rede É o momento De tentar reagir O Cruzeiro De tentar um saque Agredir um pouco mais Nesse fundamento Tudo bem que é o levantador William que está no saque Mas dificultar A rede é muito boa De bloqueio Tem Leal E Isaac Evandro Um ponto A vantagem do Bolívar Bola tocou no bloqueio Vai tentar buscar o Serginho Buscou Mas aí o Pia Entrou e deu Um toquinho na bola Para marcar o vigésimo ponto Para a equipe do Bolívar Pro 20 a 18 Desculpa Sérgio O bloqueio está chegando Do Cruzeiro Está conseguindo amortecer Mas está faltando Uma qualidade maior Na recuperação da bola Para possibilitar Um contra-ataque Aí ficou fácil Para o Pia A gente está revendo Na microcâmera Sorte do Cruzeiro Que os jogadores do Bolívar Estão errando saques Seguidamente Se concentrar agora No final do set É um risco Para o lado do Bolívar Agora o Leal No saque É uma concentração a mais Para marcar um pontinho Nessa reina Saque do Leal A bola foi para fora Nossa Foi para fora Por muito pouco Sérgio Vai Substituição aí Entrando Tipo O nome dele é difícil De falar Tire Vito Tire Vino Na verdade E aquele outro Também com nome Bem complicado Aliás Esses nomes argentinos Estão complicando A gente aqui É o Kukatsev Portanto os dois Na quadra 21-19 Isaac Para marcar o ponto 20 do Cruzeiro Ótima combinação Passe na mão Quando passa Chega na mão Centralizado A dificuldade Fica sozinho As duas bases No bloqueio do Bolívar Partem rápido O Kukatsev Que entrou Agora há pouco Para fortalecer O bloqueio E o Pia Isaac sacando Olha o bloqueio Do Simon Perfeito O bloqueio Do Simon Para empatar O jogo Em 21 pontos Estava faltando Esse bloqueio O Gauna Estava muito Frouxo ali Estava atacando Diversas Viradas Sozinho Agora o Simon Suicidou nele E não deu Nenhuma chance Que facilidade Tem para bloquear Impressionante Ele vem Um pouco lento Na partida Mas A enfiada De braços Dele É muito rápida Sérgio Vai Voltando Voltando Os titulares O Gonzales E o Thomas Edgar Perfeito E o Isaac Vai para o saque O jogo está empatado Em 21 pontos No terceiro set Na partida O Cruzeiro vence 2 a 0 Saque Chapatão Ali do Isaac Saque Chapado Do Isaac 22 21 E nem começou O carnaval Ainda já tem Chapada Que maravilha De saque Do Isaac Buscando O meio Da quadra A dificuldade Deslocamento Do campo Deixou a bola Cair Parou O Weber Sentindo Que esse é o momento Do Cruzeiro Tem que continuar Com essa concentração Deixou A bola Vai baixar Aí É Atacamos Libre Libre Lo único Acordate Que se le está tirando Último momento Eu lo chamaria Más posi Está Felipe Allá En los Más posi Encima de Felipe Para allá Ou para atrás Contó Vale Vamos Isaac Vai para o saque 22-21 Cruzeiro Tem um ponto De vantagem Demi Entra Entra quente Esse australiano Como joga a bola Esse australiano Aí o Demi O Gonzalez Não pensa duas vezes Esse passe na mão Já buscou O australiano Do fundo Ele pega muito forte Sergiu Entra quente Vem do fundo Olha só Não respeita o bloqueio Não Piá vai sacar 22-22 Passo do Felipe Simon Chamou para si Essa bola Está fazendo apenas Uma partida regular Mas no final dos set O Cubano está definindo A situação É bloqueio É virada de bola Evandro vai para o saque Saque do Evandro De novo Tomas Uma variação interessante Ele busca altura Ponta de bloqueio Paralela Agora uma diagonal Fechada Gauna Nossa Foi quase que no peito Do Felipe Rapaz Mais um pouco O Max Andrade Já descobriram Petróleo Em Montes Claros Se deixar O meu queridíssimo Silva vai descobrir Vai abrir um buraco Foi na quadra O que é isso O Crer Deu uma atrasada O Campos Ficou uma tentativa De ajuda Vai Max Voltando aí agora Entrando o Alan No lugar do William E o Cachopa O Fernando No lugar do número 8 Fazendo aí a inversão Vai o Felipe para o saque Vai para o saque Felipe Bola boa Ace Ace Jogadores Apontam Foi ace Acabou Fim de papo O Cruzeiro É tetracampeão Sul-americano De clubes Felipe chegou Para decidir Um míssil Para o lado Contrário O Felipe No capricho No capricho E o Cruzeiro Faz 3 a 0 E é tetracampeão Sul-americano De clubes 26-24 25-23 25-23 Está liquidada A fatura Para o Cruzeiro Põe na conta Do tetracampeão Da Superliga Mais um tetra Agora o sul-americano De clubes Mais um título Merecido Para o Cruzeiro Apesar de algumas dificuldades Nessa partida Mais uma vez O saque do Felipe Foi dentro Teve uma reclamação Ali do Líbero Mas o saque foi dentro Foi na linha Dá para ver Na repetição Claramente Mais uma vez Fez o Cruzeiro Mais um título Para esse time Supercampeão Como vinha frisando Apesar de algumas dificuldades Na partida Enfrentou Um Bolívar Que jogou Com a qualidade De voleibol Muito interessante Thomas Edgar Destaque Do lado argentino O levantador Demion Gonzalez Fez uma grande partida Mas faltou Faltou em função De um Cruzeiro Muito concentrado Principalmente Serginho No final dos sedes Muito bem O Cruzeiro conquista Mais um título Para essa galeria Impressionante Que esse time Tem de títulos De troféus Realmente Um grande clube De voleibol Cruzeiro É forte no futebol É forte no voleibol O azul De Minas Gerais Na quadra Está o repórter Max Andrade Vamos começar com o Willian Willian mais uma vez Um jogo complicado Como de ontem Os times argentinos Dão sempre Bastante trabalho Sempre Impressionante E o mais interessante É que os times argentinos Eles não podem estar 24 a 2 Os caras estão correndo atrás E não abandonam o jogo nunca É uma característica Do próprio argentino E do voleibol também Então o time Tem que jogar Concentral o tempo todo A gente oscilou um pouco Mas fomos frios Na hora que tinha que ser Para buscar o resultado Quando estávamos atrás E manter Uma frente É para poder ganhar o jogo Com tranquilidade Você conhece bem o time de lá Conheço Joguei bastante Fui bem feliz lá também Tem um carinho enorme Por todos ali Bolívar principalmente Mas hoje Mais uma vez Conseguimos conquistar O tetracampeonato Sul-Americano O Cruzeiro Acho que é um título expressivo É um time que Não cansa de ganhar Agora é pensar Que vem para frente E o campeonato mundial Na Polônia No ano que vem Polônia Aí vamos nós Valeu gente Valeu William Obrigado Deixa eu tentar falar com o Marcelo Aqui Está pertinho da gente Parcelo Enfrentar esse time argentino É sempre difícil No time argentino Sempre difícil Joga muito bem Taticamente E trabalhando muito bem Quando o saque flutuou E complicaram muitas vezes Mas bom Na definição dos setes Nós jogamos melhor E acho que estamos de parabéns 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 Tentar falar com o Serginho Que está perto da gente Também Serginho está dando entrevista Aqui para a assessoria De imprensa do Cruzeiro Com o Serginho Vamos conversar aqui Com o pessoal da Sport TV Mais uma vez Fiz essa pergunta para o William Jogar contra o time da Argentina É bem complicado E aí vocês tiveram que se superar Na defesa Tem aquele gigante australiano Que bate muito Não é fácil Jogo nenhum é fácil O time deles é jogueiro Defende bem Não tinha nada a perder A responsabilidade maior De ganhar o campeonato Era nossa E esse é um peso maior Contra o nosso time E um peso maior A favor do time deles Mas foi bem 3 a 0 Saiu o melhor do que encomenda Olha o Serginho Obrigado Parabéns aí Ih rapaz Deram um banho no Marcelo Mente O Marcelo acabou tomando um banho gelado aqui Deve ter ficado satisfeito Deram um banho gelado no Marcelo Mente Esse ele não gostou não Essa foi sensacional Viraram aquele cooler Que tem gelo Tem água Para poder manter Refrigerados Vamos ver de novo Estava ali rindo e tal De repente o que aconteceu Tinha nem água Serginho Nada Foi só gelo Só gelo E que isso Só gelo no pescoço Pode fazer isso com o chefe, Carlão? Pode Nesse momento aí pode Ele está feliz O Marcelo Mente Participou intensamente Dessa partida Dessa final Ah, foi para esfriar um pouco ele então É, para ficar mais tranquilo Porque ele é um técnico Realmente muito sereno É verdade Ele é muito sereno Esse jogo de hoje A participação Aí, Serginho As medalhas Os campeões A taça Premiação que já já Será entregue Você em todo o Brasil Ligado no Sport TV Programação do Sport TV No Carnaval Não pare Você vai ficar conosco aqui Porque temos Várias atrações Campeonato francês Dois jogos amanhã Leon e Max E o Olimpíaco Marcelo e PSG Tem a NBA Logo mais A partir de 11 da noite Max Eu estou aqui com o Leal, Sérgio É Meu nome é Leal Espera aí Leal, você que está com a família Eu vi você ontem Lá na arquibancada Com a família Trouxe todo mundo Para acompanhar esse campeonato É Trouxe a minha família Minha mãe Minha mulher Estar lá Muito feliz Por eu acompanhar aqui Acho que Nós fizemos uma competição Muito boa Era muito importante Para a gente Classificar para o Mundial Então Graças a Deus A gente Pouso ganhar Este torneio Preparar o passaporte Para ir para a Polônia Já o ano que vem Então É Está pronto Já Está Muito feliz O time Nós está Muito de parabéns Acho que A gente vai curtir Um pouco agora Então Em dezembro A gente vai para a Polônia Pôso Você estava em casa Falando a mesma liga A maioria do pessoal Que fala Espanhol Estava em casa É Aqui a torcida Cruzeirense Aqui em Monte Claro Sempre assistem Nosso jogo Eles estão de parabéns Viajou uma galera De viajar para cá Acho que Agora vai voltar Muito feliz Por este grande título Parabéns Leão Obrigado Simpático Ele está falando bem O português Depois se naturalizou Falando muito bem O português Muito legal Simão está ali Com o Felipe As faixas São de torcidas Organizadas São faixas Ofertadas Pelos torcedores Que vieram Uns que moram Em Monte Claro Os outros Nos arredores Gente que veio De BH Para ver Para acompanhar O time do Cruzeiro Que venceu Por 3x0 Bateu o Cruzeiro Portanto 26x24 25x23 25x23 3x0 Tivemos o PCN Da Argentina Em terceiro Está animado Está animado Está puro não Tivemos o PCN Da Argentina Em primeiro O Bolívar Da Argentina Também em segundo E o Cruzeiro Como grande campeão Já já terá início A cerimônia De premiação Lembrando que Logo mais Você acompanha O Sul-Americano Sub-17 Logo mais Tem Colômbia e Chile A partir de 10h15 da noite E a NBA Aqui no Sport TV Houston Rockets Em Minnesota Timberwolves A partir de 11h da noite Amanhã tem Campeonato Francês Lyon enfrentando Mets A partir de 13h E o Olimpíaco Marcelo Pega o PSG A partir das 17h Já jogou O Sul-Americano Já, já joguei Quantas vezes você foi campeão O Sul-Americano Não de clubes Uma vez só Só joguei um Sul-Americano De clubes Só tem um título Sul-Americano De clubes De seleção De seleção tem uns 10 ou 12 Tem todos A gente ganhou todos 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 que eu participei Mas o Brasil Nunca perdeu O Sul-Americano Nunca perdeu O Sul-Americano Nunca de seleções Incrível Uma marca incrível Mesmo com times Que a Argentina teve Com a grande rival A Argentina Teve bons times Mas o Sul-Americano Só deu o Brasil Eles não cresciam Contra a gente Partidas difíceis Mas a gente sempre Saia vitorioso Max Bom, vai começar a premiação Mas antes de começar O Túlio Teixeira Que é o vice-presidente Da Confederação Sul-Americana Confederação Sul-Americana Confederação Acabou de me dizer O que ele estava fazendo As contas Lembra que a gente estava falando Que era uma matemática complexa De quem vai para o Mundial E quem não vai Segundo ele Fez as contas Muito provavelmente O representante Da Argentina O campeão Da Liga Argentina Deve ser Um convidado Para o Campeonato Mundial Do ano que vem Ficando praticamente Só o Cruzeiro Como campeão do Sul-Americano No Mundial da Polônia Perfeito O Leal conquista O troféu de melhor ponteiro Na verdade Vai ser uma seleção Agora Os dois ponteiros Os dois centrais Levantador Líbero Líbero E oposto Então o Leal conquista Um dos dois troféus De melhor ponteiro Da competição Esse é o troféu foi entregue Pelo Tomás Mendes Presidente da Federação Mineira De vôlei Segundo melhor ponteiro Rodriguinho Segundo melhor ponteiro Rodriguinho Que legal Merecido Porque fez realmente Teve alguma dificuldade No passe Serginho Mas Jovem jogador Fez um belíssimo Sul-Americano Tem feito Grandes partidas Pelo Cruzeiro Está tendo Uma chance única Porque o Marcelo Mendes Está usando bastante Ele Já usou no Mundial Agora no Sul-Americano Realmente merecido Melhor Carlão Melhor central Sérgio Simão Simão De compas Mas O Sérginho É o xodó Da galera A posse do Cruzeiro Para realmente Estar assumindo Uma posição de titular Indiscutível Do time Daqui a algum tempo É muito novo Ele Aí o Simão Portanto É o Rodriguinho No caso O Sérginho É Líbero Isso Desculpa Rodriguinho É isso mesmo E agora Pablo O outro central Um ótimo central Também Da seleção argentina Campeão Pan-Americano Campeão Pan-Americano Carador muito sereno Mas central clássico Campeão Pan-Americano Quando o time do Brasil Dormiu em 4 Literalmente Dormiu lá em Toronto Dormir em Toronto É legal pra caramba Cidade maravilhosa Não é na hora do jogo Não né Estava 2 a 0 O Brasil Pelo amor E aí o Alexis Gonzalez O melhor líbero Da competição Não acompanho uma ordem Digamos assim Cronológica Se é que eu posso dizer isso Então não é cronológico Mas digamos uma ordem técnica De dois ponteiros Dois centrais O levantador O oposto E o Líbero Ele chama Inadvertidamente O melhor levantador É o William Vai Max Mas é uma surpresa Muito grande Não é E agora o Thomas Edgar Foi eleito Melhor oposto A Isca Merece É um jogador Que fez a diferença Nessa partida Criou muitos problemas Para o Cruzeiro Foi um destaque No jogo Contra o PCN Que o Bolívar Ganhou do PCN A seleção Foi um misto De jogadores Do Cruzeiro E do Bolívar Não entrou nenhum Outro atleta Que não Que não Desses dois times Melhor jogador Do campeonato sul-americano Vai ser eleito agora Leal Meio menos A porteio Menor jogador Ele tinha sido Melhor jogador Desculpa Ele já tinha sido Melhor jogador No sul-americano passado É o troféu entregue Pelo Túlio Teixeira Vice-presidente Da confederação Sul-americana E aí portanto A seleção Dos melhores jogadores Da competição E o melhor jogador Do torneio Que é o Leal Estamos acompanhando A cerimônia De premiação Do campeonato sul-americano De clubes Dois times brasileiros O Rio de Janeiro Do Bernardinho No feminino E o Cruzeiro Do Marcelo Mendes No masculino Conquistam o título Sul-americano E já conquistam Também Vaga para o Mundial E venceram Na medalha de bronze É o PCN Da Argentina Medalha de bronze Para o time do PCN Da Argentina Venceram Antes da partida Entre Cruzeiro E Bolívar Venceram Montes Claros Por 3x7 Olha o Gustavão Olha Com a barba Agora Ela está de barba Novo estilo Isso continuou mais alto 12 e 14 Sérgio Vai Max É pela Pela Listagem que a gente recebeu aqui O Gustavão é o maior Do sul-americano Com 2 metros e 15 Pela informação que a gente teve aqui E seguido aí Pelo Edgar Thomas Com 2 e 13 São os dois gigantes Que jogam na Argentina O Gustavão O Gustavão Assim a gente olhando o Gustavão e o Thomas O Gustavão Olha só O Gustavão é um gigante Mas é como ele é mais magro Mais longilíneo Dá até a impressão Que o Thomas é mais alto Mas o Thomas é mais forte É mais Complexão 2 e 12 O Thomas é O Gustavão tem 2 e 14 Portanto 2 centímetros Quando o camarada tem 2 metros de altura Faz uma diferença danada Não faz capitão E muito Esse salto então Mais ainda Principalmente como central Hoje é difícil Você até pega um central Outro mais baixo Tem aquele Tem Colame Aquele central Que tem 1 metro 96 Mas é muito difícil Hoje em dia No voleibol atual Você pegar Até ponteiros passadores Sim Mas centrais Sempre acima de 2 metros 2 metros e 5 Troféu do terceiro lugar Aplausos pro time Do PCN da Argentina Sérgio O PCN que vendeu caro Essa vaga na final Ontem pro Cruzeiro Como a gente vem falando Na transmissão O time realmente se superou Não tinha feito uma boa partida Contra o Bolívar Na decisão do grupo B Pra quem Iria em primeiro do grupo Pra não enfrentar o Cruzeiro Não jogou bem O treinador falou Que o time entrou apático Em campo Sem brilho Não tinha condição De ganhar de ninguém E ontem Na semifinal Realmente Se superou E aí Se superou não Deu muito trabalho Pro Cruzeiro Mas aí Não teve jeito Deu cruzeiro A premiação vai ser entrega Agora para o Bolívar O Dália sendo entregues aos jogadores do Bolívar Logo mais Logo mais Tem sul-americano Sub-17 Colômbio e Chile A partir de 10 e 15 da noite Sérgio Vai Só título de informação Eu estou acompanhando aqui O sul-americano Desde o primeiro dia E aí a gente estava comentando Antes de entrar na transmissão Tinha um time Um time aqui Que foi o San Martín Que é o time da Bolívia Um time pequeno Um time praticamente amador Com uma treinadora mulher Que não é tão comum Em times masculinos Em times masculinos Mas o time conquistou O coração da galera Aqui de Montes Claros Pra você ter uma ideia A treinadora Comprou o uniforme Comprou todo o equipamento De jogo Cada jogador Pagou a sua passagem Vieram com muita dificuldade Mas fizeram Bonito aqui Não enquadra Perderam todos os sets Praticamente Todos os jogos Mas conquistou Com certeza O coração do Montes Clarense Amarelin E a sua turma Vai ficar aqui No coração do pessoal De Montes Claros Pra sempre Que legal Que bom São as histórias São as histórias Que acontecem sempre Nas competições esportivas Onde são organizadas Tem sempre as histórias paralelas Essas são as mais legais As mais deliciosas Essa paixão pelo esporte O sacrifício Que muitos fazem Pra participar De um campeonato O voleibol O brasileiro Passou por isso Na década de 60 50 Chegou a esse ponto E vai o Cruzeiro Sempre com a rotina De estar no primeiro lugar Do pódio É uma rotina Que o time do Cruzeiro Já cumpre Algumas competições Algumas temporadas Um time que se renova Um time que contrata Um time que É um time de camisa É muito legal a gente ver Quando a gente fala Time de camisa Um time que é de futebol E por isso tem Uma grande torcida Uma grande massa De torcedores Que acompanham o Cruzeiro É muito importante Frisar isso A diferença de um clube Simples Que não participa do futebol E um time de camisa Como o Cruzeiro A importância do Cruzeiro No cenário Do voleibol Brasileiro e Mundial Por todas as conquistas Sem dúvida nenhuma Um dos maiores times Da história Do vôlei Mundial Já conquistou tudo Continua conquistando É difícil Os jogadores recebendo Suas medalhas É muito difícil Você manter Essa obrigação Não digo nem que seja Uma obrigação Mas Você estar sempre No lugar mais alto do pódio Na cobrança insistente Não só da torcida Mas Sempre dar os parabéns Porque Para o mentor Para o mentor Desse time Para quem realmente Acredita nesse projeto Que é o Mediolio É o empresário Que banca Toda essa estrutura Você tem que Sempre dar os parabéns Últimas medalhas Sendo entregas Os dois cubanos juntos O Simon E o Leandro Carlão Foi um prazer Grande estar do teu lado Mais uma vez Nessa grande conquista Do Cruzeiro Que vem outras A Superliga Está aí A gente já já Vai estar junto de novo Carlão Um abraço para você Um bom carnaval Fica tranquilo Pode ficar tranquilo Serginho Estou ligadaço Valeu Valeu Agradecendo também A participação Do Max Andrade O Cruzeiro vai receber A sua premiação E aí está O capitão William Num gesto Que ele repete Competição A competição Torneio Após torneio William Com o troféu De campeão O Cruzeiro É tetracampeão Sul-americano De clubes E vai disputar O Mundial na Polônia No ano que vem Um grande abraço A todos Obrigado pela atenção De hoje Pelo caminho de sempre Valeu 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 demais A sua companhia Um bom carnaval Sem excessos E aí está ligado Sport TV Somos todos campeões E aí está ligado